Farmácia Menor Preço, seis anos aqui na cidade de Jucurutu. Farmácia essa que vem desempenhando um trabalho excelente a todos os clientes que procuram a Farmácia Menor Preço. E hoje, dia de ação aqui em comemoração aos seis anos de Farmácia Menor Preço aqui na cidade de Jucurutu. Hoje acontecendo verificação de pressão, limpeza facial, verificação de glicose. E nós estamos aqui com o Leonardo. Leonardo, esse cara, um coração gigante, que hoje está em festa junto com a Farmácia Menor Preço. Não é isso, Leonardo? Isso, só uma satisfação, só gratidão. Coração cheio de alegria, né? Por ver a loja cheia, né? Pra gente é uma satisfação poder estar na cidade de Jucurutu já há seis anos, né? Já com pretensões pra agora, pra 2023, abrir a nossa terceira unidade na cidade. E sempre procurando fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, um atendimento melhor, um preço justo pra população de Jucurutu. E a população pode esperar que sempre vai ter essas ações, certo? Sempre a gente vai estar fazendo ação saúde, pra que a população sempre possa ter um melhor atendimento aqui na cidade, no segmento farmácia. Farmácia Menor Preço, quem ganha é o cliente? Com certeza, porque o seu bem-estar é a nossa satisfação. Eita, coisa boa, Cardoso Silva. A gente por aqui fazendo essa cobertura bacana do aniversário de seis anos aqui da Farmácia Menor Preço na cidade de Jucurutu. Vem pra cá você também? Olha, nós estamos aqui com a Maria Alice, ela que é responsável por uma ação que está acontecendo hoje aqui na Farmácia Menor Preço. Limpeza facial. Essa ação está sendo feita no dia de hoje pela Farmácia Menor Preço na cidade de Jucurutu. E eu estou aqui com a Maria Alice, responsável por esse setor aí. Maria Alice, pra você, como é pra você estar aqui fazendo, portanto, esse trabalho bacana, um trabalho aí pra população de Jucurutu, aqui na Farmácia Menor Preço? Bom dia a todos. Pois bem, é uma satisfação imensa. Eu estou aqui representando a Nazária, distribuidora de medicamentos. E hoje eu estou trazendo a higienização facial, esse cuidado com a pele, com as linhas Nivea, La Roche-Posay, Vichy e Cicatricura. Então, eu estou aqui pra convidar você a vir participar e aproveitar todas as promoções que hoje estão acontecendo. Está feliz de estar aqui hoje nessa festa? Muito, muito. É um momento muito único, né? E todos nós estamos compartilhando e desejo ainda mais sucesso pra essa grande rede. Olha, nos seis anos de aniversário da Farmácia Menor Preço, nós encontramos aqui uma celebridade. Betinha Moda, Beti Estrela. Está aqui também fazendo, junto com a Farmácia Menor Preço, essa festa acontecer. Betinha, e aí? Eu estou na farmácia, sendo influenciadora, além de cliente da farmácia, há mais de um ano. E, assim, é uma satisfação a Farmácia Menor Preço estar em Jucurutu, porque ela tem agregado muitos valores à cidade, né? Em atendimento, em preço diferenciado, em carinho, em atenção com os clientes. Pra ter uma ideia, a Farmácia Menor Preço, ela todo mês tem uma ação. E isso traz muitos clientes, né? E outra coisa muito especial da farmácia, ela valoriza o cliente. Nós estamos aqui com a Marluce, ela é cliente aqui da Farmácia Menor Preço. Marluce, e aí? Como é pra você estar hoje nessa festa bonita dos seis anos da Farmácia Menor Preço aqui na cidade de Jucurutu? Muito maravilhoso, né? A gente está aqui, né? Sempre tem um atendimento muito bom, né? Sempre a gente gosta, eu mesmo gosto bastante, né? E é isso, né? Muito bom, né? Estar aqui. Está feliz? Muito!